Essa pergunta eu sempre faço pra galera que tem privas assim, em relação à família. Você disse, por exemplo, que sua mãe já era meio pistola com você por conta da sua empresa de sex shop e tal. Pô, um Olifãs, vamos dizer, pra esse lado da coisa, você subiu um nível. E aí, você chegou nela e falou, mãe, estou abrindo isso. Não sei se você mora com seu pai também, seu pai é vivo, casados ou não? Vocês moram juntos? Eu moro só com a minha mãe e com a minha avó. Meu pai é aquele famoso pai que foi comprar cigarro, né? Então, ele não me criou nem nada. Mas, enfim, ela, na verdade, eu não tinha interesse de falar pra ela. Eu só tive o pensamento de falar pra ela caso eu vendesse naquele mês mais de 5 mil reais. Era uma meta que eu coloquei na minha cabeça. Se eu vender mais de 5 mil reais com isso esse mês, eu vou falar pra minha mãe. Só que, depois que eu fui demitida, por ser uma demissão sem justa causa, foi do nada, eu recebi, naquela época, uma rescisão de 8 mil. Que é muito pra uma pessoa de 19 anos. Então, eu decidi morar sozinha. Peguei e falei, mãe, eu vou sair de casa. Ainda não tinha contado pra ela que eu tinha aberto um privacy. E saí de casa, eu fui morar com uma amiga. E eu lembro que, uma semana depois, morando com essa amiga, eu postei um print no Instagram falando que eu tinha conseguido me mudar por causa do meu novo trabalho. Alguém teve a capacidade de tirar print disso e mandar pra minha mãe. Aí, ela descobriu dessa forma. E a minha mãe, ela tem 60 anos, ela é do interior. Então, quando ela descobriu, pra ela era a mesma coisa que prostituição. Pra ela, eu tava destruindo famílias, destruindo lares. Ela ficou extremamente brava. Ela parou de falar comigo por uns dois meses. Então, foi foda no começo. Mas você continuou morando com ela esses dois meses que ela não falava com você? Não, eu já tava morando com uma amiga nessa época. Tá, tava morando com uma amiga. E ela cortou o relacionamento. E quando vocês voltaram a se falar? Depois de uns dois, dois meses e meio, eu tentei... Nesse meio tempo, eu tentei diversas vezes tentar conversar com ela, mas ela não quis. E eu super respeito ela pensar dessa forma, porque foi do nada, né? Sim. E ela é mais velha e tal. Então, eu esperei o tempo passar, mas mesmo assim, tentei manter contato. Até que no Natal, porque eu comecei a criar em novembro. Quando chegou o Natal, ela tentou conversar mais comigo. E aí, a gente sentou e conversou melhor. Aí, eu consegui explicar pra ela o que eu realmente tava fazendo. Contar, tipo, o que eu, de fato, tava fazendo. Mostrar pra ela. E mostrar que eu estava ganhando muito mais dinheiro com aquilo do que antes trabalhando numa empresa. E aí, não vou dizer que ela aceitou ou começou a me respeitar. Mas ela compreendeu um pouquinho mais, sabe? Entendi. E esse relacionamento tá assim até hoje ou melhorou um pouco? Melhorou muito. Tipo, eu acho que isso fez a minha mãe que me criou. Mas mesmo assim, eu vi ela como uma mãe, não como uma amiga. E agora eu vejo a minha mãe como, além da minha mãe, uma das minhas melhores amigas. Eu sei que eu posso contar tudo pra ela. E agora é muito mais legal, sabe? Poder, tipo, falar... Tal cara... Tipo assim, eu trabalhei por um tempo como Kemin, né? Que é chat ao vivo com outra pessoa, outro usuário. E aí, nesses chats, aconteciam coisas bizarras. Então, eu tive toda a liberdade de contar pra ela essas coisas. A gente dá risada juntas. E hoje em dia, tipo... Se a minha mãe quisesse, ela não precisava nem mais trabalhar. Porque eu poderia sustentar ela. Então, isso é muito legal. E hoje em dia, ela não me apoia. Não gosta de falar pros outros o que eu faço. Mas ela entende o que eu faço. Entendi. Entendeu? E também, assim... Pô, você já é maior de idade. Tô no próprio nariz. Porque na própria vida, também não tem muito o que ela fazer, né? É aceitar e... Exatamente. E você apoia, né? E tocar, entender. E seja o que Deus quiser. Ela começou a fazer terapia também, depois disso. E a psicóloga mesmo falou pra ela que ela tinha duas opções. Ou ela aceitava o que eu fazia. Porque eu não ia deixar de fazer. E falava comigo. Ou ela não aceitava e cortava a relação comigo. Porque eu sou filha única, né? Então, foi essa a decisão que ela tomou. Tá. A gente chegou nesse ponto. E aí... Você passou por tudo isso. E aí, você teve a brilhante ideia... De fazer um outdoor. O que é isso? Você sabe como é o outdoor, musquitão? Não, eu sou leigo. Na putaria. O que você acha que é o outdoor, musquitão? Vou chutar, mano. Vai. O outdoor. Pensa no que significa a palavra em inglês. Quem sabe? Tem uma dica, assim? Ó, outdoor. Penso que significa... Out é o quê? Out? É. É alto? Isso. E door? Door. Door? Isso. É uma door alto. É, é isso? Não. É o quê? O outdoor é uma forma de marketing que muitas empresas usam. Outdoor. É, o pessoal fala outdoor é um outdoor. Exatamente. Eu achei que era um bagulho novo aí, da putaria aí, que eu não tava manjando. É um outdoor, como um brasileiro falaria normalmente. Ah, você fez um outdoor pelado, é isso? Não, não fiz qualquer crime, né? Não, mas vamos mostrar qual que é o outdoor que ela fez. Tá aí, ó. Quer me ver pelada? Quer recode? Dá meu celular aí. Dá meu celular aí. Dá o celular do musquitão. Se entrar, você vai assinar o musquitão. Você vai assinar? Eu não sei se vai conseguir ler pela qualidade. Toda vez, a gente tem uma coisa aqui, Martina, no Groselha, que é o seguinte. Sempre que vem um rapaz ou uma menina que tá no Privacy, é a verdade de menina, né? É, a verdade é essa. Acho que não veio nenhum rapaz que tá no Privacy. Mas sempre que vem uma moça que tá no Privacy ou no OnlyFans aqui no Groselha, ou eu, ou os que estão assinando. E vocês fazem review ao vivo? É. Não. Nós fazemos uma análise. Não, a gente não mostra pra rapaziada. Eu e ele olhamos só. Nós dá uma opinião crítica, tipo, profissionalmente, né? Isso daqui não é bagunça. Ah, bom. A gente vai dar uma review aí dos detalhes e tal. Vai falar da maneira técnica, o que tem que melhorar e o que tá bom aí. Ah, adorei. E nós vai dar nossa nota final. Adorei. Acho que isso deveria virar uma profissão. É. Analisador. Analista. Analista de mulheres peladas. Isso. Não, tem que deixar mais clean, né? É, não. Muda o nome. Analista de nudes. Analista de nudes. Analista de nudes. Analista de nudes. Obrigado.